salve salve família o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá o andamento do aviário e como é que eu coloco minhas telas né como é que eu coloco a tela aqui no livro aqui eu tô usando uma ripa tô usando ripa para fazer o portal uma ripa de madeira e para mim casa normal e eu usando prego de telha brasilita esse tipo de prego aqui ó peguei a ripa cortei no tamanho certo e preguei ela aqui pra mim como tijolo de barro ficou legal porque ela encaixou bem ficou bastante resistente e aqui para colocar as telas para prender as telas eu tô usando esse grampeador de pressão é bastante útil então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço eu pego a pontinha da tela a pontinha da tela enrolo ela mais um pouquinho coloco aqui e disparo o grampeador depois é só dobrar a pontinha e seguir e seguir o processo né e dobra a pontinha então se tornar algo muito prático muito prático e rápido de fazer o grampeador você economiza bem menos tela porque a tela você não vai precisar arrodear madeira ou se não colocar dentro do cimento aqui você otimiza todo o tamanho dela eu só uso uma pontinha mesmo meço na medida certinho corto ela certinho e coloco então família é eu vou lá para dentro para mostrar a vocês como é que tá a parte do vento na divisória como é que é o familiar a tela que eu tô usando aqui a tela de galinheiro normal de um metro e oitenta de de comprimento então aqui explicando a vocês o projeto aqui vão ser seis baia dessa daqui de um metro e meio por três e oitenta só que agora só tem feito duas né porque eu tô precisando prender as galinhas para poder fazer o jardim então vou colocar a tela daqui do meio que a divisória ali já tá sendo colocado hoje aqui também e o outro lado aqui esse outro lado aqui tá um pouco bagunçado mas aqui vai ficar a ração da galinha a ração e ali em cima eu vou colocar um tonel para poder automatizar os bebidos para ficar legal né assim evitar doença na galinha e tudo mais né então é isso aí família quem quem gostou dá um like e se inscreve no canal porque eu vou mostrar as outras etapas né o as outras baias como é como é que eu vou usar como é que eu vou fazer e dizer que isso aqui que eu tô fazendo um aviário já faz parte do projeto né de se tornar auto produtivo né da minha maneira não do que o sistema quer do que o sistema impõe para a gente se produzir né então família é isso aí quem gostou dá um like